E fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez a gente vai tá gravando aqui Mais um vídeo sobre Modern Airships Vamos tá entrando primeiramente aqui no game Galera, no vídeo de hoje Eu decidi tá trazendo aí um vídeo sobre O RF 21-45 Project É um navio aí épico Russo, né? A gente vai tá adquirindo ele aqui pro nosso arsenal E eu também vou tá mostrando pra vocês O novo porta-aviões de assalto O Zuikaku Também adquirir aqui pro nosso arsenal Vamos tá aguardando o jogo entrar Bom, entrando aqui no jogo Todos vocês podem perceber que o jogo tá com essa promoção aqui Essa oferta que vem três navios Sendo dois navios a Um navio Tier 1 Outro navio Tier 2 E um navio Tier 3 E como vocês podem ver aí na foto O 55A está com a sua camuflagem Tigre Branco Ponto bem positivo aqui nessa promoção Outra coisa também muito interessante galera É que você possui nos três navios Você pode estar comprando os ouros Que foi o que eu fiz Ó, vocês podem tá vendo eu tenho 40k de ouro E... A gente já pode ver aqui também Porta-aviões, né? De assalto O Zuikaku Bom, eu decidi comprar esse submar... Esse... Perdão Esse porta-aviões Porque ele é o mais rápido Porque vocês... Como vocês sabem O Zuikaku ele veio depois Do Enterprise Do Storm E do 004 Então ele é mais rápido Ele tem a monob... Manobrilidade melhor E eu também achei bem interessante É... A diferença entre eles Porque todo mundo sabe que o Enterprise Ele é o mais forte, né? Ele é o que tem mais HP Mas é o mais lento O 004 Ele é rápido Ele é 15 nós Mas como vocês podem tá vendo aqui O Zuikaku é 18 nós É bem rápido mesmo Eu gostei muito Ponto positivo aí pro Zuikaku Sua velocidade Bom, sem mais demora Vamos lá Adquirir o... O F... É... Tem um Massachussets Mas aí como eu já tenho Um Yamata Aegis Tava pensando em pegar um navio Com 4 slots de... De... De mísseis Aqui, ó É esse navio aqui, galera Ele custa 25 mil Barras de ouro Barras de ouro Vocês acham que é uma boa escolha? Ou não? Eu tô com receio, galera Não sei se eu compro Vocês querem o próximo vídeo Sobre ele E aí o que é que vocês acham Ele é bem interessante Ele... Ele tem 4 mísseis Dois canhões Dois canhões Duas defesas antiaéreas E ainda um slot travado da... Da S-400 A mesma antiaérea Travada do Storm E ele vem com fantasma negro Bem interessante esse navio Gostei Aqui dá pra gente mesclar 4 X-51 4 Scalp É loucura Bem legal esse navio E ainda botar monarque Vira monstro 4 Zircon, hein, galera Dá um estrago, hein Vamos, vamos tá Adquirindo ele aqui Prontinho Agora a gente vai tá Deixa eu ver se tem A camuflagem dele aqui Que eu gostei Ah, tá aqui Olha só isso, galera Linda demais Nossa, velho Muito bonita Essa skin dele, viu Muito, muito bonita Vamos tá comprando ela também, né Carregando Aí, desconto Aí, foi Pra finalizar A nossa bandeira Do pirata aqui, né, galera Prontinho Aí, galerinha O nosso Muito top Muito lindo demais Esse navio Legal Galera No próximo vídeo Eu vou tá trazendo aqui Ele umpado, tá Eu vou procurar A melhor configuração Pra esses mísseis Ainda vou pensar Na configuração boa Pra gente tá fazendo As gameplay aqui E então Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixem aquele like Se inscrevam no canal Ative o sininho E até a próxima